Agradeço a todos os demais servidores dessa casa, eu volto a essa tribuna mais uma vez dizer do trabalho de excelência que está sendo realizado nessa vicinal, no trecho da serra, um local da mesma idade de Marília, há 93 anos existente o distrito, e essa serra está sendo feita um trabalho de cortar essas pedras aí, porque caía pedra constantemente, causando risco a todos os moradores do distrito, usuários, todas as pessoas que usavam essas estradas aí tinham riscos eminentes diários aí, principalmente agora com as chuvas. Tivemos uma tragédia dessa em Capitólio, Minas Gerais, onde que fulminou com a morte de várias pessoas. E o trabalho que está sendo realizado lá vai ficar, é um trabalho muito bom, trazendo uma segurança, alargando a estrada ali, que antigamente eram passados caminhões pequenos, hoje são passados caminhões bitrens, as pistas eram invadidas nas contramãos. Mas o requerimento que eu trago, em virtude desse trabalho sendo feito na serra, existe a possibilidade de ser feito um mirante, um local que é exuberante, uma vista e um vale que ficaria muito lindo. Então, a oportunidade de se fazer ali, haja vista já o trabalho que vem sendo realizado, a possibilidade de fazer um mirante. Ficaria um ponto turístico para várias pessoas irem lá, tirar suas fotos, a possibilidade de estar lá colocando, inclusive, a imagem de um Cristo, um Redentor ali, para poder fazer aquilo ali um ponto turístico. Já temos ali na vicinal um mosteiro de padres e agora, propriamente dito, a serra ficando pronta, as bermas ficando prontas, trazendo toda a segurança ali aos usuários dessa vicinal, que, me digo de passagem, como eu disse, tem 90 anos, 93 anos, a possibilidade do prefeito fazer aí um mirante nessa serra, para que traga mais opções de finais de semana aí, para se ele tirar uma foto, ter um local de lazer, de ir e vir, isso traria para o município de Marília e para todos os usuários aí dessa estrada, um local aos finais de semana, feriados, para fazerem fotos e ver a vista do alto, como ficaria, muito bonito. Marília, hoje não tem locais aí para a gente ir e vir, então, acho que seria importante a possibilidade de fazer esse mirante. Eu peço aprovação aos nobres pares, meu muito obrigado. Marília, hoje não tem locais aí para a gente ir e vir, então, acho que sim, não tem Marília, hoje não tem locais aí para a gente ir, então, acho que sim, não tem nada. Marília, hoje não tem locais aí para a gente ir e vir, então, acho que sim, não tem locais aí para a gente ir, então, acho que sim, não tem